então o que a gente costuma ver aqui então eu vou trazer pro pessoal, gente, é aquilo tudo que vocês veem chegando nos canais, vocês veem aquelas capas o pessoal falando que tal marca vai chegar vai acabar, que vai ameaçar gente, não vai ameaçar, e agora eu vou me estender um pouquinho aqui, Chico, porque eu vou contar um pouco de história agora tá, deixa eu botar agora o foco aí em você eu vou falar pra vocês, agora pode deixar que é lá, acho que tá mais legal eu vou acompanhando, fica mais fácil pra mim, pode deixar lá tá bom pessoal, o porquê que nenhuma marca vai ameaçar Honda e tampouco aí a marra nesses próximos 10, 15 anos aí por uma questão de legislação é muito difícil, é muito complicado o negócio tá fechado, vou contar uma história aqui pra vocês, ó, vamos voltar em outubro de 1971 nessa data aqui em São Paulo no bairro da Pompeia aqui nas Perdizes, a Honda chegava de forma oficial no país começava a trazer de forma oficial suas motos importadas ela não trazia secadeira, as coisas não, ela trazia a moto pronta, embalada numa caixa e entregava as motos né, então isso em outubro de 1971 as motos da Honda já eram muito conhecidas aqui pela sua resistência a sua tecnologia e a sua credibilidade principalmente nas competições da Europa então o brasileiro já tinha conhecimento alguns importadores eles acabavam trazendo de forma pessoal assim como em São Paulo aqui até nos anos 80 você passava numa avenida chamada Rio Branco aqui, Chico tinha algumas algumas lojas que vendiam só Mercedes que naquele tempo não podia ter carro importado só Mercedes de corpo consular então os consos podiam andar com o carro aqui, Mercedes dessas coisas por um ou dois anos pegava, vendia pra essas lojas e o pessoal comprava então tinha essa forma de importação né, isso na década de 70 aí a Honda começou a trazer suas motos cresceu pra caramba tudo e aí o Brasil, né gente deixa eu ver aqui os meus comentários né, senta que lá vem história e aí o Brasil é um país peculiar, né em 1973 ou 74 assumiu o nosso presidente Ernesto Geisel aí Ernesto Geisel no tempo do militarismo tudo Brasil ama e odeixo, né ele tinha aquele negócio que os gringos queriam tomar o Brasil que os Estados Unidos queriam tomar a Amazônia a Amazônia não tinha nada a Amazônia era só selva mesmo não existia nada naquele lugar lá e ele pegou e numa canetada isso em 1975 ele proibiu a importação de 300 itens e entre eles estavam os automóveis e as motocicletas antes disso né antes de 75 o Soichiro Honda ele já tinha vindo conhecer o Brasil isso na década isso por volta de 72 73 e ele chegou a comprar um terreno gigante aqui em Sumaré em São Paulo que ele tinha a intenção de construir uma fábrica de motos ali né um terreno gigante gente é quase uma cidade Sumaré lá porém com a canetada de 1975 a Honda se viu em um buraco sem fim falou assim meu o que eu faço nós estamos crescendo né nossas motos são muito bem aceitas com isso a gente não pode mais trazer a moto nós temos duas saídas ou a gente pega e vai embora do país deixa pra lá ou então a gente vai aceitar a condição do governo qual que era a condição do governo que as empresas que queriam continuar produzindo que iriam continuar no Brasil teriam que se realocar em Manaus lá no Amazonas por quê? porque eles estariam fincando uma bandeira brasileira lá eles estariam desenvolvendo comércio fazendo crescer as cidades mas tinha que ser em determinadas localizações por isso que o Chico falou de Amapá Acre e Amazonas e Manaus né então isso aí o governo criou a zona da SUFRAMA nessa zona que tem uma isenção de imposto uma par de benefícios porém lá não tinha nada gente aquilo lá era pura selva aquilo lá é não tinha nada nada não existia civilização naquele lugar e a Honda aceitou o desafio vamos investir vamos pra lá o pessoal francês japonês é louco deixaram o terreno aqui do Sumaré de lado por um bom tempo e foram tudo pra lá aí montaram a fábrica de lá e a única forma gente porque qualquer semelhança é mera coincidência esse discurso do governo de dizer que os gringos estão de olho na nossa Amazônia quer levar a nossa Amazônia embora de hoje não já existia desde lá na década de 70 com o Ernesto Geisel dando a canetada então gente as estradas pra sair de novo do Amazonas do Manaus qualquer lugar pra vir aqui pro Sudeste as motos da Honda que era onde mais vendia né que era o mercado líder da Honda era o Sudeste as estradas eram terríveis terríveis não tinha como chegar as motos aqui por via de estrada né e a gente sabe também que de forma ferroviária impossível a Honda tinha que colocar as motos em barcos e rodar 1680 quilômetros 1600 e pouco acho que até Amapá algum lugar assim pra aí sim colocar as motos em caminhões e passar às vezes 10, 12 dias na estrada pra chegar até o Sudeste então qualquer semelhança com estradas ruins até o Pará na realidade até o Pará é até Pará isso Pará Pará então qualquer semelhança aí é mera coincidência e a Honda acreditou a Honda pegou investiu dinheiro botou grana lá desenvolveu a região deu curso porque a SUFRAMA ela dá essas isenções desde lá de trás porém o transporte das pessoas até hoje tá Chico o da Voltus é assim o transporte quem dá é a fábrica a saúde a educação são eles que construíram a escola tudo então a Honda colocou dinheiro aí a Marra também foi chamada pra lá mas a Marra falando você é louco foi no meio daquela selva lá que é pura água a gente sabe que o Amazonas ela se baixaram numa época do ano e a Marra ela só foi não aguentou porque os impostos eram muito altos ela só foi migrar realmente pro Amazonas em 1983 então teve uma devasagem aí de oito anos um delay de oito anos pra a Marra ir pra lá e até esses oito anos a Honda investiu se solidificou e ela foi ganhando algumas vantagens a contrapartida conta pra eles qual foi a contrapartida da Honda pra prender e a Marra em algumas situações de qual? pode falar pode falar quanto é isso aí? quatro tempos né? os motores quatro tempos então conta isso aí a contrapartida pode mandar pode mandar só conclua isso aí porque a Honda fez algumas demandas pro governo pra poder se instalar lá na zona franca de Manaus ela fez algumas exigências porque ela falou vou colocar dinheiro lá eu quero algumas exigências né? então eu tô falando o Gico vai falar já dessa parte dos motores que de dois tempos quatro tempos aí mas a Honda ela foi muito beneficiada e eu acho que de uma forma legítima tá? sem falar que sou um cara protecionista nem nada mas a Honda acreditou no potencial acreditou em colocar as coisas lá colocou muita grana e ela foi beneficiada pela legislação e essa legislação ela ocorre até hoje com essa regra aí dos pontos e das peças que tem que ser nacionalizadas também e aí teve esse outro benefício também diz aí Chico a Honda vocês sabem que a Honda teve aí uma uma vantagem entre aspas dos motores quatro tempos ela teve aí no Brasil por lei ela teve o direito de vender motores quatro tempos enquanto a Yamaha não podia vender motores quatro tempos a Honda ela teve exclusividade na venda de motores quatro tempos a Yamaha ela vendia motores dois tempos a gente sabe que tem apaixonados amantes dos motores dois tempos e até hoje né nós temos aí eu tenho inscritos aqui que tem canais que são apaixonados por motores dois tempos pessoal das antigas que sabe que os motores dois tempos são motores extremamente robustos que tem uma potência absurda né mas são motores extremamente poluentes são motores que não tem eficiência energética pode ser que quem estuda mais motores dois tempos tenha aí algum argumento de novos motores dois tempos mais eficientes de forma de eficiência energética mas a realidade é que motores dois tempos naquela época eram motores que consumiam mais você consumia mais óleo você consumia mais combustível você poluía mais e você tinha por consequência mais potência enfim torque potência tudo mais mas a Yamaha ela não podia vender motores quatro tempos ela não podia enquanto no mundo ela já vendia motores quatro tempos aqui a Honda ela tinha a exclusividade de vender motores quatro tempos olha só só no final dos anos 90 é que a Yamaha olha que loucura galera olha que loucura loucura no final dos anos 90 é que a Yamaha pôde vender motores quatro tempos a Honda só pra falar um pouquinho mais da história da implantação da fábrica tem um vídeo comemorativo da Honda do ano passado se não me engano acho que foi do ano passado a Honda comemorou aí não sei quantos anos da CG ou da fábrica de Manaus eu não me recordo e eles lançaram um vídeo muito interessante com fotos com fatos com história de como foi a implantação dessa fábrica porque como o Rick falou não existia rodovia não tinha estrutura então tudo tinha que ser de barco tudo tinha que ser muito precário então a Honda pra trazer uma prensa gigante eles contam a história num vídeo eles tinham uma prensa que era gigantesca era muito grande e não tinha como como botar aquela prensa ali porque parece que pra descer a prensa foi uma dificuldade eles tiveram que fazer tipo um lance de pirâmide do Egito eles tiveram que fazer uma rampa ou descer o caminhão fazer um buraco pro caminhão descer pra eles poderem empurrar a prensa cara porque não tinha como trazer mais estrutura pra poder levantar aquela prensa cara então eles tiveram que usar do que tinha do que era possível tipo como os caras lá do Egito Antigo empurravam as pedras pra poder então eles tiveram que inventar um buraco botar uma rampa de terra pra poder descer a prensa então assim a Honda ela tem o mérito ela tem uma história ela faz parte da história do motociclismo brasileiro isso é inegável a gente tem que bater palma porque os caras eles acreditaram no Brasil a gente não quer que a Honda acabe eu não desejo isso mas o que acontece toda todo monopólio toda hegemonia da forma como é aqui no Brasil a Honda detém de quase 80% hoje em 2022 em 2019 ela tinha mais de 80% agora em 2022 ela caiu um pouquinho então ela tem 80% 70 e pouco por cento gente é muita coisa é muita coisa isso não é legal isso não é legal isso faz com que uma CB500X que é uma moto que não tem nada demais nada demais galera ela custe 50 mil reais o preço de uma Tiger quase o preço de uma Tiger 660 que tem 81 cavalos a gente está falando de uma CB500X que não tem nenhuma eletrônica embarcada e que tem só ABS de eletrônica e que tem 50 cavalos 50 cavalos e ela é 3 mil reais mais barata em alguns lugares é igual o preço de uma Tiger Triumph Tiger Sport 660 Sport que custa 53 mil reais e que ela tem 81 cavalos tem mapas de pilotagem tem tudo que você imaginar então por que que a Honda pratica isso porque ela sabe que ela tem o mercado na mão e ela pode praticar qualquer preço porque não existe concorrente para ela que ofereça a mesma linha a rede de concessionários então eles sabem disso foi uma coisa que eu vi o Marcão de forma brilhante debochada olha que o Marcão é paranaense mas ele está mais para baiano do que para paranaense o Marcão que é debochadíssimo para um paranaense falando que para uma marca vir para cá ele lançou o vídeo dele ontem eu bato palmas para você Marcão um vídeo do Marcão que foi excelente eu vou até fazer um vídeo que ele falou sobre as escolas das motos escola japonesa escola indiana escola inglesa dá para você fazer um vídeo maravilhoso é porque o Marcão ele é venenoso ácido debochado e ele é paranaense é inacreditável nunca viu paranaense daquele jeito não e ele está mais parecendo baiano então o cara o Marcão ele deu a real para todo mundo ele falou gente para uma marca vir para cá e bater a ronda com vontade tem que investir bilhões de reais não é um milhão dois milhões dez milhões cem milhões são bilhões os caras tem que botar uma fábrica aqui de um bilhão dois bilhões meter dois bilhões aqui três bilhões cinco bilhões é isso é só assim então a gente tem que dar o mérito para a ronda porque os caras estão aí há anos mas eu tenho 43 anos eu sou de 78 os caras estão aqui desde 76 ou 74 mas quem primeiro instalou 71 foi a fábrica em 76 mas o primeiro escritório aqui no Brasil foi da Yamaha em São Paulo o primeiro escritório foi da Yamaha primeiro escritório a ronda chegou depois a Yamaha montou o primeiro escritório em São Paulo mas enfim tenho 43 anos a ronda é mais velha do que eu aqui no Brasil os caras tem mérito mas não é saudável uma hegemonia desse tamanho que a ronda a ronda ela é líder de vendas no mundo mas se você olhar em alguns países ela não tem mais de 50% em países desenvolvidos ela não detém mais de 50% aqui a gente está com mais de 70% em alguns meses alguns anos na realidade é mais de 80% está muito errado isso então para a Bajad que tem dinheiro a Bajad tem dinheiro tá gente tem grana mais valiosa do mundo tem muita grana então para a Bajad chegar aqui que tem condição eu não estou exigindo da Bajad chegar e já meter logo 2, 3, 4 bilhões aqui não não é isso não mas a Bajad vai chegar aqui botando o pezinho na água para ver se vale a pena ou não eu espero que a Bajad venha sinta a água caliente e gostosa do Brasil o povo que tem vontade de consumir produto bom o povo que um local que vende moto todo dia aqui não tem nevasca não tem monção aqui vende moto de segunda a segunda você pode vender moto até no inverno aqui vende moto diferente de outros países que tem nevasca tem monções tem tempestade tem ciclone aqui tem ciclone que a gente até passou por ciclone lá em Santa Catarina mas um monte de situação lá no Paraná mas o Brasil é um país com um público consumidor gigantesco então para Bajad palavras do Marcão não tá quando ele diz que a Bajad para vir para cá tem que investir bilhões e para você só para fechar Rick para você que está achando ah mas a Volkswagen também foi líder por décadas décadas e quem desbancou a Volkswagen que é um excelente case para a gente debater aqui foi a Hyundai que veio lá atrás nos anos 90 lançou os produtos depois se picou do país fez cagada saiu igual as outras coreanas largou um monte de bomba aqui foi embora depois voltou para o país mas quando os caras voltaram eles voltaram investindo bilhões numa fábrica e aí sim eles lançaram o HB20 o HB20 é um produto fabricado para o Brasil não é um produto feito lá fora ah vamos vamos levar lá para o Brasil e adaptar não gente o HB20 o H é de não sei o que e o B é de Brasil o HB20 foi feito para o mercado brasileiro então é um carro pensado para o brasileiro então nunca teve um carro com 5 anos de garantia foi o primeiro foi o primeiro carro com 5 anos de garantia foi o HB20 lá na época da Copa então os caras eles chegaram chutando porta voltaram para o Brasil chutando tudo entregando um carro completo um carro muito bem feito e está aí desbancou a Volkswagen que estava aí nadando de braçada há décadas nós precisamos ter essa visão para as motos tá bom? e ainda voltando lá da Hyundai desculpa desculpa aí que o Herbert me corrigiu aqui obrigado Herbert o H é de Hyundai e o B é de Brasil obrigado Herbert e ainda assim eu acho que a Honda foi muito autaciosa porque a gente lembra que lembra né a gente leu que na década de 20 o Ford tentou também montar uma estrutura da Ford lá no Amazonas se eu me engano Fordlândia tem até uma cidade chamada Fordlândia lá que afundou tudo que era extração de seringais meu horrível então a Honda ela tem sim um mérito ela tem sim tira todo o chapéu a Honda não é só venda de moto ela tem um conglomerado que tem consórcio que o Chico adora tem o banco Honda é carro gente a Honda é um conglomerado então e a Honda você falou da Fordlândia desculpa Rick eu preciso te falar quando a história quando a história a gente vai ficar debatendo aqui história também que eu gosto pra caramba de história eu sei que você também gosta você é estudioso também quando a gente fala de Ford a Ford quando ela veio pra cá pro Brasil e ela fez a Fordlândia ela teve uma produção aqui muito extrativista não foi muito legal a Ford ela não contribuiu com a economia brasileira ela foi extrativista ela pegou a borracha da gente e levou lá pra fora ela não investiu na gente diferente da Honda a Honda ela investiu hoje a gente eu posso dizer tranquilamente que o Norte ele é o Norte graças a Honda cara a Honda evoluiu o Norte do Brasil foi a Honda boa boa então o pessoal tem muita ojeriza tem muita raiva não que a Honda oferece não gente a Honda ele está lá por mérito próprio e assim toda essa ramificação que eu falo da legislação essas 10 mil motos que tem tudo esse monte de coisa esse protecionismo legislativo que tem tudo isso aí gente eu acho que faz parte sim do jogo porque a Honda merece estar lá e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti